Cheguei caralho! Yes sir! Caralho! Já tinha de... Já tinha de react, irmão! Let's get it! Calario chama... Hey! Porra! Fala comigo, seus caras de nada! Tranquilidade? Tamo de volta! Mais um reactzinho! E que react que vai ser hoje, hein? Puta que pariu! Aqui, antes de mais nada, mano, já vou pedindo aí pra você deixar o seu like, tá ligado? Se você gosta dos react. Se você é novo por aqui, bem-vindo! Se inscreve pra não perder nada desse canal, brabo! Então, rapaziada, hoje vamos reagir a Jamorã, parceiro! O moleque é muito brabo! É uma das novas estrelas aí da NBA, tá no Memphis Grizzlies, mas hoje a gente vai fazer um react do Jamorã, mano, no college, beleza? O moleque já era absurdo! E eu sei que vocês gostam de ver os jogadores hoje da NBA antigamente, tanto no high school como no college, então hoje vamos ver Jamorã, já solta a vinhetinha, esquece! A gente vai ficar muito doido e vamos que vamos pra esse react brabo, hein? Jamorã, moleque! Rapaziada, eu devia estar achando que eu tava esquecendo! Lógico, né irmão? Lógico! Bangzada neles! Tenho que passar pra falar dos caras antes de começar esse vídeo, rapaziada! Porque mano, na Bang aí que é patrocinador oficial desse canal, tá ligado? Deu uma maior força, mano! Além do bagulho ser surreal de bom! Então, cara, vou tomar uma Bangzinha aqui! Meu Deus do céu, esse aqui é bom demais, mano! Esse sabor aqui é de Banserberry, irmão! Porra, o bagulho é muito bom! E como eu sempre falo aqui, mano, é um energético diferenciado porque, mano, tem creatina, tem vários amigos aí que, mano, são bons pra atleta, são bons pra performance, são bons pra estudar, são bons pra dar Bang! O bagulho te deixa um monstro, tá ligado? Simplesmente assim! Vou aproveitar meu Bangzinho aqui! Deixar bater! Seguimos aí na luta pra levar a Bang pro Brasil! Isso só depende da gente! Contribuindo, mano, deixando os likes no vídeo! Seguindo os caras no Instagram! Pode ir lá, mano, enche os caras de comentário! Vai nos comentários dos caras, me marca! Fala, pô, faz pro Brasil! Só assiste os caras e vão ver que a gente quer tanto isso, tá ligado? E ó... Um dia vocês vão entender o que é isso aqui! Então, mano, muito obrigado a Bang! Tamo junto! Que eles fiquem! Vamo pra esse reactzinho aqui! Hoje o bagulho vai ficar muito doido! Papo reto! Vamo que vamo, hein? Sim, senhor! Slam Highlights! Meus bravos! Olha ali! Mano! Esse moleque é gangsta! Papo reto! Esquece! Bravíssimo, mano! E na moral assim que, mano... É um tipo de jogador que... Tirando onda já! É um tipo de jogador que, mano, engana, tá? Magro, mas o físico do moleque, mano... Aí! Que monstro, mano! Moleque é um... Moleque é um trator, filho! Toma salsa! Toma salsa! Toma salsa! Que homem, mano! Jamoré fica! Vamo que vamo, hein? Começou! Highlights! É a college! Vamos ver! Puxando no Aizel! Chamou isolation! Aizel! Toma cross! Toma lei! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro e flex, homem! Eu amo o Jamorão, mulher! Aí! Se é um cara que gosta de Thresh Talk... Que isso, meu irmão! Lei! Too easy! Caralho, olha como ele fez essa bandeja, mano! É muito fácil, mano! É muito fácil! É mono ainda! É mono! Mas o moleque é muito zoeiro, mano! Fala porra! Vocês viram no começo, mano! O moleque joga com alegria, tá ligado? Eu gosto demais disso! E não é à toa que tá voando da NBA, né, mano? Toma! Pum! Eu revolvo, pai! É mono! Eu resolvo! Meu Deus, mano! Aqui vamos! O Jamorão na defesa! Give me that! Give me that! Give me that! Give me that! Chegou, já era! Passee! Vamos assistir! Too nice, sweetie! Too nice, sweetie! Too nice, sweetie! Já era lá dentro! Lá dentro, too easy! Lá dentro, too easy! Abriu uma brecha, mano! O Jamorão ia lá dentro! E ele faz isso tanto no college, como no NBA! Toma! Toma fácil! Hey! Hey! Give me that! Bravo, mano! Colou o moleque com as duas mãos! Toma fake! Toma lá dentro! Lay! No meio que o jogo ele para pra gastar! Meu Deus, mano! 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 Que moleque liso, mano! Que moleque liso, ó! Toma flores, mano! Olha a calma! Ele para! Um 5 em volta dele! Quase o time inteiro marcando ele! O moleque joga com uma calma! É pum! Shhh! Grabo demais, mano! Opa, Cookies! Agora Chico! Já levanta geral, já! Lay! Já levanta geral! Já levanta geral! O Jamarão pegava no contra-ataque! Já levantava geral! Opa! Serminha! Ha! Yes, sir! Toma catavento pra você, filho! Toma o Indie Meal! Caralho, mano! Que brabo! Opa! 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 Olha os rendos desse moleque, mano! Meu Deus! Toma cross! Toma! Binóculo, filho! Visão de jogo é lixo! Opa! 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 Fechou a mão! Fechou a mão na defesa, já era! Toma! Carreira, mano! Que isso! Porra! O Jamarão botou a mão lá na frente do aro! Só falou assim! Só bota pra baixo! Que passe, mano! Milimétrio! Papo reto! Splash! Yes, sir! Moleque, eu gosto muito do Jamarão! Eu gosto muito do Jamarão! Eu gosto muito do Jamarão! Ele é muito brabo, mano! Ele é muito brabo, mano! Sai! Sai! Chamou no Aizel! Ah, não! Veio Scream! Aí já era! Olha isso, mano! Ele já estica e fecha com a mesma, mano! De primeira! Nem precisa da passada inteira! Ele dá uma, larga e... Lá dentro, mano! E ele continua fazendo o Sangue BA, mano! Tá ligado? Muita gente aí falava... Ah, ele só fazia isso no college! Olha esse pato! É o One! Binóculo, filho! Os malucos batendo cabeça! Os malucos batendo cabeça! Olha isso, mano! Ele é muito zoeiro, mano! Papo reto! Mas como eu tava falando... Muita gente fala... Ah, ele só fazia isso porque era college! Mano! Ele continua deitando na NBA! Papo reto! Tá jogando igualzinho! Igualzinho! Você vê, é o mesmo jogo, mano! Deixa que o pai resolve! Vamos! Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Point goal! Papo reto! Que armador completo que é o Jamorão, mano! Give me that! Boa bola! Give me that! Wide open! Splash! Splash! Jogou muito no college, mano! Jogou muito! Vamos ver o que ele vai arrumar agora! Camisa 32 também é na Jamanta! O moleque é enorme o fisiozão do... do Mario State! Tamanho do armário! Olha esse passe, ó! Toma! Lay! O moleque jogava muito! Joga, né? E vai jogar muito, irmão! O moleque é rookie! O moleque é rookie! É novato da NBA! Ele já tá cravando em cima de todo mundo! Vamos, grandão! Yes, sir! Estranho do 32 era bravo, filho! Ó! Boa bola! Paciência pra achar um jogador livre, mano! Muito bom o Jamorão! Tá pro reto! Ih, caralho! Ah tá! Tinha que tava no final do jogo! Foi uma cross wide open! Splash! Splash! Eu gosto muito do Jamorão que é um armador, mano! Porque é o tipo de jogador que faz tudo pra você! Você ter um teammate desse, mano, é um sonho! Tá ligado? Porque, mano, o moleque joga pro time! O moleque abre espaço! Chama a defesa pra ele! Oh! 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 Hey! Hey! Buscou lá em cima, rapaz! Opa, esse jogo aí é show, então, hein! Já vi que é show! Toma cross! Too nice! E aponta pra elas ainda! Give me... Sai, irmão! Sai! Sai da minha frente, filho! Só faltou o daltão com a cabeça também! Toma! Hum! Hum! No contra-ataque ele é... Ele é... Ele é... Ele é punk, filho! No contra-ataque ele é punk! Papo reto! Para, menor! Devolve nele! Devolve nele! Olha isso! Olha isso! Que filha da puta que o Jamorão é! Ih, caralho! Boa bola! Que bola! Unselfish! Vem buscar, vamos jogar! Off the break! Olha a velocidade dele! O moleque tem um foguete no cu, mano! O moleque é muito rápido! Ó, ó, ó! Sozinho! Perfect shot, perfect pass! Na moral! Pedi o bote! Vem no bote! Vem no bote! Ninguém veio! Ela não veio! Toma-se! Pili! Clex! Bela bola! Já acha ele! Ó, ó! Ele vem na velocidade assim, esquece! Ó! Ó! Left! Essa bola vai voltar nele, hein! Olha que visão, mano! Caralho! Sobrou nele! Vá! Não pega o rebote! Bota lá dentro, moleque! O moleque é muito brabo, mano! Papo reto! Gosto muito, mano! Já falei mil vezes que eu gosto muito do Jamoran, mas ele é muito brabo! Contornando a defesa, rabiscando! Olha esse passo, mano! Olha esse passo do Jamoran, mano! Vamos, outro jogo já, hein! Esse é outro jogo já, hein! Team Dashy! Stick up! Oito! Porra! Reverte pra esquerda, hein, viu! Esquece! Caraca, mano! Queria ter essa impulsão! Papo reto! Meu sonho! Toma passe! Ele vai atrás! Ele vai atrás! Cookies! Cookies! E agora, hein! E agora, hein! Que touch, mano! Que touch! Papo reto! O cara botou um spinzinho na bola! O nego não entende nada! É muita calma! É muita frieza! O moleque é um freezer! Olha a tranquilidade que ele joga, mano! Isso que eu acho impressionante! Parece que ele tá no quintal de casa jogando! Que bola! Que bola! Easy Fine! Parece que ele tá jogando de resenha! Tá ligado? Peladinha! Olha lá! Os moleques se matando pra marcar ele, ele só! Na cara de paisagem! Ó! Easy! Dá um armário que ele resolve também! Pode achar um moleque lá dentro! Hum! Camisa 23! Ai! Camisa 23! Ela tá entendendo nada! Nem sabe mais o que ele faz! Ó! Ó! Pode vir dois! Mais bem! Too easy! Too easy! Too easy! Eu faço tipo! Eu gosto do contra-ataque! Vamo! Iluminante! Toma! O moleque apareceu do nada! Já flutuante! Pum! Esse driblezinho que ele dá no meio de contra-ataque! Tô na jogadinha na bola aqui ó! Bravo! O que o Spock? O Spock faz muito isso! Vamo! É isso que eu gosto! Contra-ataque ó! Ó! Ele já meteu antes! Olha o passo que ele meteu mano! Olha o passo que ele meteu mano! Vamo lá! Outro jogo! Caralho! O moleque não entendeu nada! O moleque não entendeu nada! O moleque não entendeu nada! Ele tá o... Que que aconteceu? Opa! Opa! Ah! Fala! Fala! Que porra é essa? Nossa! Que moleque espelho mano! Uh! Meu irmão! Ai! Tem uns americanos que são muito feios viado! Sem caô! Opa! Opa! Fica mais! O moleque tem trampolim! O moleque tem uma camelasca embaixo do peito! Não é possível! Não é possível! Ó! Um! Botou atrás! Olhou o jogo! Mais um Staback! Splash! Too nice mano! Too nice mano! Fecha mãozinha! Hummm! Too nice mano! Queria muito o meu time! Imagina! O Jamorã no Miami Heat! Que issozinho! Olha, esquece! Que bola! E mano! Muito time passou no Jamorã né! Porque ele foi draftado aí esse último draft! Não foi! Não lembro que escolha ele foi! Acho que ele foi a terceira! É muito time não! Acho que um ou dois times passaram ele! Ou ele foi a segunda Acho que ele foi a segunda escolha Que bola, hein? Pau, esse moleque ele tinha muita bola Camisa 10 Tatuadão lá também Opa, ó lá, toma Tem nem o que falar, né, mano? Destruía já no college Vem destruindo na NBA Só uma temporada Na verdade, uma temporada e meia Porque a temporada da NBA foi interrompida aí Com essa loucura do coronavírus Brabíssimo, tá aí o react de Jamorão pra vocês Então tamo junto, até o próximo react Deixa aí embaixo também sugestões de react que vocês querem ver E até a próxima, rapaziada Esquece Vamos treinar pra ficar igual Jamorão, né? Porque já cansei de sonhar